No Vale do Mucuri, animais soltos na pista voltam a causar acidentes, né? Na MG211, em Itaipé, em menos de 48 horas. A polícia registrou dois acidentes em que motoristas bateram contra bovinos. Aí o estrago é grande, né? Estrago é grande. Fantônio Pesce tá chegando aqui com informações. Ei, Fantônio, esse povo não vai prender esse gado, não é? Lá de Itaipé, né? Boa tarde pra você, Fantônio. Boa tarde, Nicomédias. Boa tarde a todos que nos acompanham pelo Balanço Geral. Nicomédias, a MG211 é aquela rodovia que faz a ligação entre a BR-116 até a cidade de Novo Cruzeiro, passa por várias cidades e aí Nicomédias, várias propriedades também à beira da rodovia e não se sabe por que esses animais estão soltos, ficaram soltos na rodovia. O motociclista foi o maior prejudicado, ele bateu contra uma vaca, teve fraturas graves, não corre risco de morrer, está internado aqui em Teoflotone para recuperação, mas Nicomédias o estrago foi grande. É o que você acabou de falar. Um motociclista, uma moto contra uma vaca, aí as pessoas não têm a noção do impacto que é, a resistência que tem estrutura de um animal no impacto, mais a velocidade da moto, motociclista teve ferimentos graves e aí menos de 24 horas após o outro acidente, só que aí foi com o carro. Aí a situação é diferente. O carro ficou danificado e o animal também bastante machucado. E aí Nicomédias tem que se procurar, aí você acha que aparece alguém para poder responsabilizar e falar que o animal é dele. Se o animal estivesse solto na pista lá e você passa lá, pega o animal, sai puxando, rapidinho aparece o dono. Mas quando acontece um acidente, nós vamos acompanhar junto à Polícia Militar Rodoviária que está fazendo os levantamentos para saber de quem é, a quem pertence esses animais. Não é só na MG 211, Nicomédias. Eu conversava essa semana com o diretor regional do DR, Quintel Flotone, Juliano Barbosa, ele me falava a respeito da preocupação dele e da Polícia Militar Rodoviária com relação a animais soltos aqui na MGC 418. E aí você junta, Nicomédias, um animal solto na pista, com mais neblina, serração, aquele nevoeiro, como é que você vai enxergar um animal? E ainda mais a cor do animal com o asfalto. Então você não sabe o que é, o que não é, mas se for de noite, então Nicomédias, aí o risco é maior ainda. Então o que se pede, Nicomédias, vamos reforçar aqui os donos de fazendas, de propriedades rurais, que façam a verificação da cerca, recolham os animais ou se eles ficarem soltos no pasto, que façam a verificação da cerca para que não haja essa fuga dos bichos, evidentemente o capim agora vai ficar mais seco, vai ficar mais difícil, eles, claro que vão procurar um alimento melhor. Mas não, mas como é que você vai educar o animal para não atravessar a pista? É só se for, Nicomédias. Duro, viu? E tem que adestrar, é um salário mínimo para adestrar o cachorro durante sete dias. Aí o boi, eu já não sei. Aí pode matar também um bocado de gado aí, se eles quiserem, convidar a gente para o churrasco, né, Fantônio? Vai que está com muito, né? É, mas não pode pôr a mão em gado de ninguém, não. Isso dá uma confusão, os povos têm uma paixão por esses animais. É igual gente mesmo, é igual gente. Agora, quando está solto, acontece o acidente, ninguém, ninguém acha quem é. Ah, não, não era meu, não. Esse não era meu, não. Esse aqui é o problema. Perdi um amigo, Fantônio, eu sempre falo isso aqui. Um amigo de infância, grande irmão mesmo. Bateu a moto contra uma égua aqui, próximo à universidade aqui. É, fazer o quê? Obrigado, Fantônio e Pesso. E Vitor Cui, a dupla dinâmica do Jequichon e do Mucuri.